Olá meus caros adaptados sobreviventes da evolução estou aqui hoje lembrando meu segundo canal o canal Bio Primal Livre que será um canal mais de opinião sem muito embasamento tá pessoal é opinião rasa mesmo reflexão rasa mesmo famoso contar historinha no mesa de bar é a gente não chega com TCC na mesa de bar né não sei que seja uma mesa só com cientistas específicos da sua própria área de trabalho mas acho que a gente nem conversaria se a gente tivesse uma mesa de bar porque a gente tem que pensar muito nisso a gente não pode ficar só falando conteúdo tudo bem que você produz um canal você vai produzir para um público específico né então por exemplo por isso que eu fiz esse canal né você pode olhar muito meu primeiro mostro no canal original que isso vai encontrar lá já se eu vou encontrar educação vai encontrar a biologia vai encontrar anime comentários textos coisas tudo mais ou menos a linda das coisas que eu gosto mas eu resolvi então especializar para conseguir agarinhar uma pessoa um grupo mais homogêneo para que se um canal possa crescer de uma forma mais orgânica aqui não aqui como vai ser um canal de opinião então é mais para gerar reflexão né é claro vocês podem comentar aí sejam do caso nos comentários podem colocar aí também ideias para eu falar de assuntos né é vou tentar evitar entrar em polêmica temos que eu não quero ficar brigando aqui mas como sou o senhor desse canal eu sinto muito mas eu vou decidir o que sai que não sai tá pessoal é não é nenhuma espécie de desdém mas como falei isso aqui é um canal blog bem simplão pra ser sincero não vou pensar muito então ser esse quase o pré-projeto do meu podcast que eu estou pensando em fazer bem lá para frente tem algumas ideias de o projeto mas infelizmente não posso executar lá agora nem se vai ser um projeto mais futuro quando tiver novidade sobre ele eu comento aqui com vocês então vamos então para esse preteste aqui é eu acho interessante muitas vezes a gente aposta na loteria para ganhar ali um troco de pinga um milhãozinho né talvez ali um queijo cura não sei mas por funfa então o que a gente tem que pensar a nossa chance de ganhar na loteria é uma em 50 milhões a não ser que você faça 50 milhões de apostas você não vai ganhar na loteria claro você pode dar sorte de ganhar pode você pode dar sorte de ganhar e ter que dividir seu prêmio com umas 100 pessoas também mas eu acho que seria mais azar da sua parte então isso foi uma piada pode ir então é eu acho muito interessante que a gente aposta assim mesmo contra as possibilidades mas eu te faço a pergunta se essa aposta em vez de ser uma para 50 milhões fosse na verdade 3 em 500 e você pudesse escolher qual aposta você faria aquela que você teria três chances em ganhar em 500 ou aquela que você tem uma chance de ganhar em 50 milhões lembrando que aqui eu arredondei os números pra essa historinha fazer sentido pensou comentei qual aposta você prefere fazer e eu quero que nos próprios comentários você vai fazer uma segunda resposta tá então é provavelmente pelo menos os mais espertos vão apostar sempre na possibilidade de 3 para 500 que eu seja eu tenho mais chances de ganhar tendo três apostas vitoriosas uma possibilidade de 500 números né de 500 é chances de amostragem né espaço amostral que a gente chama então 3 por 500 é uma chance de ganhar muito melhor do que uma em 500 milhões ok e eu te pergunto se o prêmio for a sua morte um dano no pulmão você vai querer apostar em qual responde embaixo desse comentário você prefere apostar um dano no pulmão a perca de um olfato a perca de um paladar um dano no cérebro ou eventualmente a sua morte uma aposta de 3 para 500 ou uma em 50 milhões uma aposta que aí com esse prêmio você mudou de ideia né uma em 50 milhões e onde que eu quero chegar nisso esse 3 para 500 é uma das menores taxas de possibilidade de complicações da convite claro que eu usei números simplificados arredondados tá é na vai ser seis em mil eu fui lá e já fiz a a simplificação da conta e só para trazer essa reflexão né que seria ali as pessoas que estão abaixo dos 20 anos lembrando que ali você ainda pode subdividir essas cidades e conseguir possibilidades menores de contaminação mas é que eu tô trabalhando com os números melhores ou seja os números de menor chance de contrair né se você fosse uma pessoa acima de 60 é acima de 60 anos ou 80 não me lembro sério como eu falei esse vídeo aqui é mais uma reflexão sem muita precisão com a realidade é mais uma reflexão mesmo é se você fosse mais de velho você teria a chance ali de 15 em 100 né no caso ali das pessoas que pegam e tem complicações é nessa possibilidade aí você nem pestaneja né você queria pegar a chance do jovem 13 em 500 ou então a chance ali é preciso da loteria 13 né um em 500 milhões e aí que entra o ponto que eu quero chegar o uso de máscara e o distanciamento eles vão multiplicar esse espaço amostral vocês vão dificultar sua chance de ter o azar dessa loteria macabra que o carpeti é propô aqui então se você tem a chance ali em 13 500 pegar com o vídeo de forma grave você utilizando máscara todo mundo utilizando máscara e evitando aglomeração essa chance ela diminui então seja vai ficar mais difícil você ganhar nessa loteria ou melhor de você perder nessa loteria porque seria um azar tremendo você pegar essa doença porém ainda a gente não chega nessa possibilidade de 1 em 50 milhões e eu acho que se fosse 1 em 50 milhões você ainda não apostarei sua vida nesse em 50 milhões mas você quer sim fazer o que se você não tiver a escolha de não fazer a aposta você tem que pelo menos fazer a escolha de fazer com que essa aposta fique uma estatística pior para que assim você não venha a tomar ali o dano né é até que no rpg a gente tem muito disso nessa joga ali o dado né dá ali o d20 de dano d6 de dano né e assim que tem o hábito de jogar o rpg tem uma noção de estatística lógica ali né que a sua chance de ganhar um dano no d20 que seja um dado de 20 lados é é uma e 20 você pode dar o número 1 sofrer um de dano você pode dar o número 2 e sofrer 2 de dano você pode ter o azar de pegar o 20 sofrer 20 de dano também também no caso do acerto né que no caso 1 seria o dano crítico né e o vinte seria o perfeito né o ataque perfeito é isso é muito interessante né então melhorar essas estatísticas se você não precisa sair tu sai sua estatística está melhorando ali sua estatística de não pegar a doença esse é o ponto que eu quero colocar aqui então existem coisas que a gente sabe que algumas pessoas não conseguir fazer mas essas outras coisas que todo mundo pode fazer e que não custa nada não tem porquê de você fazer uma festa no meio de uma pandemia não tem porquê não faz sentido né apesar que eu acho que não uso de máscara é uma coisa mais sem lógica ainda é um pano literalmente um pano na boca um que fala assim a mais só restringir minha liberdade eu nem saber que pano tinha vontade própria para restringir liberdade eu não sei não tem gente muito sensível aí que não quer é agir como adulto e não quer se responsabilizar que não quer é chamar para ser a responsabilidade de um adulto que é uma coisa que a gente vê demais ali no anime do naruto né no naruto shippuden claro né que tiver ali o nosso adolescente naruto irando o homem naruto né ainda que ele termine sendo um completo idiota mas é uma coisa interessante isso o amadurecimento das ideias responsabilização das ideias né e as escolhas algumas coisas são realmente escolhas você pode escolher essa probabilidade maior ou menor de pegar ou não pegar a doença da mesma forma que se escolhe fazer a aposta para ganhar na loteria ou não ainda que seja uma aposta contra as possibilidades no caso ali da cena então essa minha reflexão vamos tentar melhorar as nossas estatísticas todo mundo fizer isso fica mais fácil de contar essa doença até que todos estejam vacinados isso é uma coisa interessante também que a vacina é um ponto que melhora a sua estatística para não pegar a doença então quem vacinou não deixe de fazer uma segunda dose isso é diferente de você tirar o d1 o d20 e 20 no d20 então vamos trabalhar nisso melhorar as nossas possibilidades então como falei que esses vídeos vão ficar na faixa dos 10 a 15 minutos nem lembro se eu falei isso é eu me despeço então falou meus adaptados sobrevivam até a próxima e aí 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 Obrigado.